Tô revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem quero saber se a minha hora chegou Mas hoje eu vou fazer a justiça com as próprias mãos Vingar a covardia que fizeram com os irmãos Nessa vida que escolhemos não pode falhar Se fizer algo errado o bonde vai cobrar Minha mãe sempre dizia Filho sai disso aí, eu sempre respondia Foi a vida que escolhi fazer o que Se eu quis traçar essa estrada E pra muitos a minha vida não vale nada Eu vou levando com a fé, pois ela é minha armadura Eu vou tentando viver nessa vida injusta No nosso funk, só braço nervoso 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 Tô revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem quero saber se a minha hora chegou Mas hoje eu vou fazer a justiça com as próprias mãos Vingar a covardia que fizeram com os irmãos Nessa vida que escolhemos não pode falhar Se fizer algo errado o bonde vai cobrar Minha mãe sempre dizia Filho sai disso aí, eu sempre respondia Foi a vida que escolhi fazer o que Eu quis traçar essa estrada E pra muitos a minha vida não vale nada Eu vou levando com a fé, pois ela é minha armadura Eu vou tentando viver nessa vida injusta No nosso funk, só braço nervoso 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 Música Tô revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem...